Música Os alunos com transtorno do espectro autista podem ter vaga garantida nas escolas de educação integral da rede pública de ensino. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. A proposta que recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas já tinha ido a plenário e retornou à CCJ com parecer sugerido pela prejudicabilidade, já que a Lei 9.395 de 2021 criou a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. No entanto, os parlamentares entenderam que essa política estadual não dava a garantia do direito à vaga. Existe um programa, mas um programa é sugestivo. O poder executivo adota se quiser. E o projeto de lei, em comento aqui, que estamos discutindo, ele é determinativo, que tem que garantir a vaga. Então, a CCJ decidiu dar pela constitucionalidade e não pela prejudicabilidade. Outra proposta que teve voto favorável com emenda foi o projeto de lei 5.220 de 2021 de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei que criou o dia do heavy metal. O deputado Luiz Paulo, no entanto, já adiantou que pretende emendar essa proposta em plenário para que o uso da língua inglesa seja retirado do texto. Sim, eu sou contra o anglicismo na língua portuguesa. Ora, tem um sinônimo para heavy metal, é rock pesado. Então, no plenário eu não vou discutir, eu vou emendar. Emendar no sentido do título ficar rock pesado e não heavy metal. Porque eu não... isso é estranho a nossa língua. Ao todo, a CCJ analisou mais de 50 projetos, com aprovação de 27 propostas. De acordo com o deputado Luiz Paulo, essa análise feita pela comissão é fundamental para melhor compreensão e decisão sobre as matérias. Hoje a CCJ caminhou bem, examinou praticamente 50 projetos de lei. E é isso mesmo, tem que produzir bastante para disponibilizar esses projetos para irem à pauta, porque é muito melhor os pareceres aqui, que são muito mais calmos, discutidos, apreciados, do que em regime de urgência colher parecer em plenário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.